Um motorista invadiu o pronto atendimento de Itapuá, no litoral norte. Ele acabou entrando com o carro pela porta de emergência, depois de colidir com outro veículo no estacionamento. O homem tentou fugir, mas 100 metros à frente, perdeu o controle do carro, capotou na pista e quase caiu em uma valeta. Após ser abordado pela polícia militar, o homem quebrou o bafômetro, machucou um policial e danificou uma viatura. De acordo com a PM, ele não apresentava teor alcoólico durante a prisão.